Bem-vindos de volta a mais Hollow Knight. No último episódio, nós pegamos todos os charmes que a gente ainda não tinha. Então, tem isso agora. E eu pensei que, já que a gente tá coletando coisas, eu poderia tirar esse episódio pra pegar os dois últimos fragmentos de máscara que me faltam pra completar todos. Então, felizmente, eu sei onde os dois estão. Um deles é fácil de pegar, o outro, não tanto. Mas a gente chega lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é descer aqui. E pra cá, vamos descer mais, mais, mais. Vamos descendo. E vamos descendo. A gente passa por aqui, dá um oi pros nossos amigos aqui. Ele vai explodir? Não? Ok, não, não explodiu. Beleza. Ah, massa. A gente vê aqui. Olha, ele tá bem ali em cima. Ah, dá pra ver ali. Olha, que legal. Ah... E o que a gente tem que fazer é... Ah! Eu achei que eu tinha um pulo duplo pra dar, mas pelo visto não, né? Au. Tá. Agora, a gente só tem que passar por essa área aqui. Au. Ah. Ok. Ah. Hehehe. Eu vou recuperar um pouquinho de vida só pra garantir, né? Sabe? Eu tô com a porra cheia ali, né? Pra quê? Por que não? Ok. Felizmente, isso é bem fácil com o Dash. Ah. Eu não sei se tu deveria fazer isso com ou sem o Dash. Eu não sei. Mas a gente tem um fragmento de máscara a mais agora. E só nos resta mais um. E... Felizmente também, pra mim, o lugar que eu tenho aqui é bem pertinho de onde tá o meu portal. Aqui na véia. Eu tô gastando todas as minhas essências com esses teletransportes, mas tudo bem. O que a gente faz é a gente vem aqui pra baixo, dessa vez, ao invés de ir pra... Pra estação. A gente entra na cova aqui, da pessoa. A gente mata o nosso amigo. Eu sei. É triste matar amigos, mas às vezes é o que a gente tem que fazer. Ok. Ah. Beleza. E daí? O que a gente faz é... Não. Não, eu estou errado. É pra cá. Pra onde eu... Ah, aqui. É. É. Ok. A gente abre esse caminho aqui. Sobe pra cá. E uau. Uma... Uma área nova inteira. Ah, e o que temos aqui? Temos um banco muito bom. Ah. Atualizamos nosso mapa. O que temos aqui dentro? Olá. Ah. Ah. Ah, meu. Este mundo. Este cruel e precaminoso mundo. Por que che despertou? Por que che insiste? Ah. Eu não sei por que eu estou falando che, quando eu posso tão facilmente ler che. Ah, Lemaire. Você não poderia encontrar uma tragédia tão completa como a de Tchê. Verdadeiros amantes separados. Dois mundos que não puderam se encontrar. E agora o meu amor faleceu há muito tempo atrás. Morta. Tão longe. Enterrada. Moína. Isso é uma palavra. É. Isso pode ser uma palavra. Aham. Ai. Entre seus familiares odiosos que negaram nossa união. Que rejeitaram a estrangeiridade de Tchê. Ela não supõe. Nalo. Nalo. Tu está falando palavras que eu não sei se existem, moça. Mas tudo bem. Poderia Tchê perguntar? Poderia Tchê incomodar? Lemaire poderia, conseguiria colocar isto em seu túmulo? O presente é talvez pequeno. Mas o caminho é longo. Ela descansa entre seu povo. Próximo ao refúgio da nossa rainha. Poderia fazer tal coisa? Tchê pergunta coisas talvez impossíveis. Coisas loucas? Se Lemaire aceitar tal missão, seria uma bondade que Tchê tinha quase esquecido. Aceitar o presente? Eu aceito o presente. Uma flor delicada. Você me concede uma bênção rara, Lemaire. Será o último pedido de Tchê. Depois disso, Tchê nunca mais vai incomodar outro. Uma flor sagrada é a oferta. É um objeto raro e delicado. Único. Você tem que valorizá-la e cuidar dela como se fosse seu próprio coração. Se você se machucar enquanto a carrega ou tentar montar naquelas bestas de transporte, ela será destruída para sempre. O túmulo dela está no meio da propriedade luxuriante da rainha. Está rodeada por seu povo, que não vão gostar de sua intrusão. Tenha cuidado, Lemaire. Minhas esperanças eu coloco sobre você e meu desejo fervoroso de que este pequeno consolo possa acontecer. Ok. Quando eu fiz essa quest no meu outro jogo, eu fiquei cagado porque ela falou que era a única. Mas spoilers, não é a única. Ela tem mais. Ela está só mentindo para mim. E eu vou botar um portal aqui, porque daí se eu fracassar, o que provavelmente vai acontecer, eu posso voltar aqui rapidamente e pegar outra flor para tentar fazer de novo. Tá, então, que nem ela falou, a gente não pode usar o nosso serviço de trens. A gente pode usar o bonde, no entanto. E eu definitivamente vou fazer isso. Mas ela não fala, porém, a gente não pode se teletransportar com a flor. Eu pesquisei logo antes de começar a gravar esse episódio. E o pessoal falou que, tipo, não rola. Quando tu se teletransporta, a flor destrói ela na hora. Então, infelizmente, eu não posso só ir até o túmulo, colocar um portal lá. E daí, depois, só me teletransportar para lá. Mas eu vou vir para cá e eu vou andar no bonde. Porque, pelo visto, o bonde é estável o suficiente para não destruir a flor. Tá. Vamos vir para cá. Vamos para... Para a esquerda. Sim, senhor. Eu tenho... Eu já vou dizer agora. Eu tenho um mapinha aqui. Que é só para me facilitar a vida. Porque... A primeira vez que eu fiz isso, eu achei que eu tinha uma rota boa. E daí, no final das contas, eu não tinha uma rota tão boa assim. Ah, é verdade. Tá, eu vou fazer uma outra coisa antes de continuar. Vou aproveitar que tem um banco bem aqui, né? No bonde. Eu vou trocar uns charmes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou tirar isso aqui e botar... Droga, isso custa três. Tá, então... Vamos... Ups, não. Não era isso que eu queria fazer. Vamos trocar. Tira esse. Tira esse. Porque essa proteção extra, eu acho que vai ser... Bem importante. Para a gente. Especialmente contra projéteis. Que podem vir na nossa direção. Tá, então vamos só... Ah, não. Tira os mosquitinhos daqui. Desgraça. Tá. Ah, por aqui a gente desce. Sim. E a gente tem que tomar muito, 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 muito cuidado. Para não tomar dano. Ah, tipo desse cara aqui. Tipo exatamente assim. É, isso costuma acontecer. Ah. Ah, peraí. Ah, é, não estava segurando para cima. É, tá. Eu lembrei. Eu tenho que desequipar as aranhas. As aranhas não são muito boas nessa hora. Porque elas vão atacar os bichos que explode. E daí atacando os bichos que explode, eu morro. Ou então eu posso só tomar mais cuidado com os bichos que explode. Bom, isso foi rápido. Oi, ah, sim. Ah, uai, a valiosa, única e sagrada flor de Che arruinada. O amor de Che degolou a ela um último presente. Tanto sofrimento para Che. Tanta miséria. Che pensou que ela não suportaria mais. Eu acho Che deve ter mais uma flor. Mas, Lémer, essa é igualmente sagrada e frágil. Se um for aceitar essa missão, ela deve se tornar seu precioso coração. Tal coisa poderia ser feita novamente? Com certeza. Eu definitivamente não vou quebrar essa. Então, essa nova flor, única e sagrada, Che te dará. Como Che, a vida, te advertido antes, torna-se tão preciosa quanto seu próprio coração quando é segurada. Se você se machucar novamente... Aham, 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 sim. Embora minha fé tenha sido desafiada, não se preocupa. Agora, eu com certeza não vou destruir a flor. Tá, eu só tenho que tomar mais cuidado com bichos que explode. Aham, agora, viu? Eu esqueci que as aranhas iam explodir ele imediatamente. Então, agora eu tenho certeza que a minha vida vai ficar bem mais fácil. Eu vou tomar mais cuidado e eu não vou estragar a flor. Definitivamente. Aham... Agora a gente... Não, a gente sobe agora, correto? Porque ali não é... É, aqui eu su... Uh, 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 não senhor. Tu não vai atirar nada em mim, tá me entendendo? Tá, vamos pra cá. Agora... Ah, ótimo. Ah, ótimo. Ah... Tá, eu não preciso lidar com nenhum deles. Tá, ok, tá bem, tá bem. Pode vir pra cá. Obrigado. Eu tô ouvindo mais um. Ah, tá bem ali. Oi. Ah, tu pode... Ah, ok. O meu escudo te matou. Tá. Vamos seguindo, então, com muita... Muita cautela. Eu não posso... Eu não consigo expressar com quanta cautela eu tenho que proceder. Ok. Ah, mais um. Tá, tu pode só... Não, tu não morreu. Tá. Agora tu morre. Morre bem longe de mim, por favor, inclusive. Ah... Ah, tem mais um ali. Tá, esse eu vou... Só no tiro. Morreu? Morreu. Ok. Ok. Ah, mais um maluco explosivo ali, mas eu acho que eu não preciso lidar com ele. Tá bem. Ah... Ah... Eu vou só matar todo mundo na base do tiro. Foda-se. Foda-se. Ok, 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 ok. Ah, não. Ok, tá. Obrigado, aranha, por explodir ele longe de mim dessa vez. Deixa eu só confirmar que é pra cá que eu... Não, não é pra cá que eu venho, não. Tem que subir. Tem que subir. Pra cá. É isso mesmo. Tá. É, ah... Eu tô usando... Ah, tem espinhos que vão cair em cima de mim aqui. É. É, eu vi isso aí. Aham. Tá. É. Eu tô usando um mapinha porque a primeira vez eu achei que eu tinha uma rota e daí eu só cheguei num monte de beco sem saída que eu não podia passar. Ah, eu tô achando que vai cair outra coisa em mim. Pode vir pra cá, por favor. Ok. Ah! Isso funciona. É, ótimo. Tá. Ok. Ok. Estamos bem. Estamos bem. A flor... A flor está inteira ainda. Tá. E agora a gente desce. Oh-oh. Ah. Ah. Ok. Bom, eu tô recuperando as essências que eu gasto, né? Ah, eu venho pra cá. Ok. Eu posso nadar em ácido. E a flor tá bem. Tá tudo de boa. Tá? Oh. Ah, isso pode ser útil. Dar tiro nas pessoas. Agora meus tiros estão mais fracos. Preciso dar mais tiros. Ah, isso... Isso parece perigoso. Ok. Isso. Vão, aranhas. Matem tudo no caminho. Oh-oh. Ah, é verdade. Eu tinha... Eu acho que eu tinha evitado o cânion da névoa. Névoa porque... Tem coisas que explodem nele. Assim como no... Na encruzilhada lá. Ok. Ah, ok. Ok. É sério isso? É... Talvez as aranhas tenham que... Que ser trocadas. Tá, ok. Ah, pelo menos... A vantagem de não sentar num banco... Enquanto tu tá fazendo esse desafio... É que os bichos não voltam. Então... Teoricamente... Cada vez que eu morrer e tiver que fazer isso de novo... Vai ficar mais fácil porque vai ter menos bicho pra me atacar. O problema é que eu tô descendo... Aqui. E essas aranhas vão atacar... Qualquer coisa... Que tiver na frente delas. E se elas atacarem outra dessas... Águas-vivas grandes... Eu tô muito cagado de descer isso agora, puta merda. Ah, é tipo assim. Tipo exatamente isso que aconteceu. O covo pode... Explodir... A minha vida... A qualquer momento. Ok, acho que acabou. Acho que acabaram. Ok, tá. Beleza. Sem mais águas-vivas grandes. Não! Ah, não. Ah, não. Ah, isso não é bom. Ah, isso não é bom. Oh! Elas já explodiram lá. Ok. Ok, tá. Isso quase foi um problema muito grande. Tá bem. Tá bem. É. Vocês podem... É. Essas aqui vocês podem estourar. Fiquem à vontade. É. Isso aí. Vai. Isso. Muito bem. Ah. Ah, não. Ah, não. Vai pra longe de mim. Ah. 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 É, ok. Tá. Se vocês forem fazer esse desafio, não venham pelo canino da névoa. Névoa. Isso é muito assustador. Tá. Tá. Aqui não tem nada. Ótimo. Posso cobrir uma boa distância. Ah. Ah, aí daqui a gente tem que descer um pouquinho pra entrar no Green Path. Depois eu sei que tem outra ali. É. Ah, é. Aquela que tava voando na minha direção. Ok. Tá. Ah, tem mais uma ali. Peguem ela. Mais longe de mim. Ok. Tá. A gente tem que entrar naquela entradinha ali embaixo. Ah. Tem. Ah, meu Deus. Peguem aquela ali. Peguem aquela ali. Peguem aquela ali embaixo. Não. Aquela ali embaixo. Pega aquela ali embaixo. Por que aquela ali vocês não tão pegando? Ok, foi. Isso foi muito perto de me pegar. Puta merda. Ok. Vem pra cá. Vem pra cá. Ok. Ok. Acho que depois daqui a gente sai do canião da névoa. É. Aqui, Jardim da Rainha. Sem mais coisas que vão explodir a minha cara. Ótimo. Tá. E daí, quando a gente entrar aqui, a gente vai estar perto até do nosso objetivo. Temos medo deles também, porque eles atiram coisas em mim. Eu não gosto de projéteis voando na minha direção no geral, assim. Isso é uma coisa que me desagrada. Morre. Tu morre também. Tu morre, porque eu não quero ninguém perto de mim. Por favor e obrigado. Tá. É. Tá. Aqui a gente já pode ver pra onde a gente tem que ir. A gente tem que ir em... Como é que eu boto um... Como é que eu boto um coisinha? Ah, eu não comprei nada de botar no mapa. Ok, deixa pra lá. A gente tem que ir ali naquela... Naquela covinha em cima do... Da... Do... Do trem. Seria muito fácil se a gente pudesse só vir de trem pra cá e subir até ali. Mas... Né? Não. Não pode andar de trem, porque... Porque eu fudisse que não. Oh-oh. Não, senhor. Tu pode ficar bem longe de mim. Ah. Tá, eu tenho que descer. Descer. Oh-oh. 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 Ah, pra onde eu estou indo? Não tem espinhos aqui embaixo? Eu tenho a impressão de que aqui embaixo vão ser espinhos. Oh, aqui é seguro. Ok. Tá. Ah, e eu... Vim pro lugar errado. É isso mesmo? É isso mesmo que eu tô vendo? Pera aí. Eu tenho que... É, eu tenho que subir aqui. Eu não precisava ter descido. Eu não sei por que que eu desci. Tá. Uh. Quase lá. Quase lá. Quase lá. Só tenho que descer aqui com segurança. Ok? Felizmente, esses bichinhos não vêm atrás de mim com muita... Ah, uh... 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 Ok. Tá. É bem aqui. Agora... A gente só tem que... Ah... Essa é a parte que me deixa mais nervoso. A gente tem que passar por esse corredor enorme de espinhos. Por favor, jogo. Coopera comigo. Oh... 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 Uh... 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 Ok. 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 E agora é só... Coloca a flor. Aparentemente a gente tinha várias. Olá. Só... Ok. Só isso. E dorme a descendente do traidor. Era... O amor da vida da nossa amiga lá. Ok. Sim, três tentativas. Poderia ter sido bem pior. Se eu tivesse morrido aqui, eu ia ficar bem chateado. Mas tudo bem. Agora a gente pode falar com a nossa amiga. E dizer que a gente entregou a flor. Olá. Lemer. Mi. Lemer. O que você fez? É possível? A crueldade deste mundo? Eu pensei que seria esmagador. Mas Lemer tem tal compaixão. O amor de Che conheceria o coração de sua amada eras mais tarde. Hã? Ah, eras... Tempo eras. Ok. É isso, Lemer? Tanta tristeza pode acabar. Che pode acabar. Uh... Uh... Enai, meu amor. Che também pode acabar. Oh, beleza. Ela acabou. E também acabou a nossa busca... Ups. A nossa busca por máscaras. Porque nós temos o último fragmento. E a última máscara. Mascarado. A prova de que eu não tinha pegado todas as máscaras ainda. Ok. Agora... Eu não posso só me teletransportar para uma estação, infelizmente. Então, eu vou... Eu vou ter que andar até ela. Eu vou botar mais um portalzinho aqui agora. Porque isso vai ser bem útil para quando eu precisar voltar para uma estação. Não faz muita diferença em qual estação eu boto o portal. Mas agora... Mas agora... A gente ainda... A gente ainda tem um tempinho. A gente pode fazer mais uma coisa aqui. É... Eu vou ter que descer. Olá, amigo. Você pode vir, por favor? Ah, antes disso, deixa eu trocar... Meu charme aqui. Tira esse aqui. Bota esse outro de volta. Muito obrigado. Vamos para a estação escondida. Se a gente vier aqui na bacia antiga... Ah, eu posso fazer o seguinte... Que é... Hum... Ah... Hum... Quero saber. Não, eu vou ficar com esse charme mesmo. E a gente... Se a gente vier aqui para esta direção... A gente pode dar um oi... Para um amigo que a gente não vê tem bastante tempo. Se vocês lembram bem... O que que tem aqui nessa direção... A gente pode tomar dano do bicho... Que literalmente só caminha de um lado para o outro. Sim, isso faz parte do meu plano. Mas se a gente vier para cá... Ah... Eu lembro desse cara aqui. Agora a gente pode... Entrar no sonho dele. Pelo jeito. E eu não lembro em que direção ele está. Então eu vou se... Eu vou seguir as plataformas por enquanto. Aham. 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 Ah, bem aqui. Tá. Oh! Ok. Talvez... Talvez não. Talvez a gente... Tome um pouquinho mais de cuidado. Eu achei que eu podia só descer ali... Eu estava errado, né? Porque... É isso que acontece quando a gente assume as coisas. Tá. E aqui dentro... Acho que você já sabe o que vai acontecer, né? Hum... Olá! Parente perdido. Qual é? O bom desse cara é que... Ele toma muito knockback do... Ah... Ele toma muito knockback do nosso... Ah... Desgraça. Feitiço. E ele toma vários danos quando a gente usa nele. Ah... Então... Ah... Essa luta... Ah... Não precisa ser muito longa. Hum... Ok. Ah, droga. Hum... É só eu não morrer. Hum... 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 Desgraça. Toma essa. Hum... Hum... Pra trás. Ah... Ah... Não morre. Não morre. Eu... Toma essa. Hum... Hum... Ih... 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 Ok. É. O bom desse cara é que... Se tu dá bastante tiro nele... Ah... Não é muito difícil. Eu só tomei um pouquinho mais de dano do que eu esperava. Ah, olá. Oi, amigo. Tu é um amigo agora? Ok. Eu vou te chupar igual. Hum... Hum... Amigos... Oh... É, a gente tem aqui, ó... Mais do que o suficiente. Então, agora eu posso até, inclusive... Só voltar... Pra onde eu botei meu portal. Que, convenientemente... É exatamente pra onde eu quero ir. Ok. Agora a gente tem... Duas mil essências. Eu não lembrava que ele dava tanta essência. Eu achava que ele dava tipo 200, 300. Se a gente falar com a vé... Oi, vé. Ah, portador. Você retornou? Me deixa olhar para o ferrão dos sonhos? Sim. A hora chegou. O ferrão dos sonhos. E você também, portador. É hora de vocês dois despertarem. A essência que você coletou. A esperança que ainda existe neste reino antigo. Puro potencial. Deixe ele percorrer você e entrar no ferrão dos sonhos. Segure-o no alto, portador. Desperte. Ok. É. Vamos... Acorda. Você... Tu tá num coma há 20 anos. Acorda. Ferrão dos sonhos despertado. Ok. Ferrão dos sonhos está aprimorado. Ele pode invadir até a mente mais protegida. Oh. Porque eu quero fazer isso. Ah, sim. Nenhum sonho pode se esconder de você agora. Você pode espreitar nos lugares mais sombrios. Você só precisa encontrar a forma certa. O que você fará com esse poder, portador? Quais memórias você vai caçar? Ha! Faça o que desejar. Minha promessa está cumprida. Que os crimes da minha tribo sejam limpos do tempo. Como o resto do reino. Ok. Tu não me dá mais nada. Foi completamente despertado. E mesmo assim você coleciona essência. Não, mas... Obsessão. Eu continuo com isso. Então... 2.400 essências. Ok. Eu não tenho mais presentes para dar. Mas você provaria o portador da minha tribo aguarda. Tá aqui. Se tu não tem mais presentes, eu não vou te dar mais nada. Foda-se. Ok. Bom, com isso, a gente completa tudo que eu queria fazer nesse episódio. Que era pegar as últimas máscaras e despertar a nossa agulha. E agora eu vou para a Dirt Mouth. Não sei nenhum motivo para eu voltar para a Dirt Mouth agora. Eu só quero terminar o vídeo lá porque eu gosto de Dirt Mouth, cara. Eu gosto de Dirt Mouth, mas não sei o que te falar. Ah, vamos ir para cá. E... Com isso... Vai ficar por isso mesmo. E eu vou encerrando esse vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo episódio de Hollow Knight. No qual eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. O que será? Hum, eu não sei. Ah... Mas vai acontecer. O que eu estava falando? Bom, até lá. Tchau, tchau.